Mas eu queria também, aqui, fazer uma referência especial ao meu amigo deputado estadual Jorge Pisciani, futuro senador da república. A vitória do senador Pisciani é a vitória da política fluminense. É a vitória da verdadeira forma de se fazer política nesse estado. Eu, quando fui eleito deputado, pela primeira vez no meu primeiro mandato, eu ouvia falar muito de Jorge Pisciani. Uns falavam bem, outros falavam mal, mas todos falavam que é um homem que cumprir a palavra. E isso é importante para nós. E não tem. E jamais me chamou para qualquer esquema escuro e sempre nos tratou como deputado. Democraticamente, é um democrata por formação. Eu voto Jorge Pisciani, um cinco cinco. O meu voto, presidente, senador, é seu. Porque a sua vitória é a minha vitória. E eu só tenho um candidato a senador, que é o deputado Jorge Pisciani, que vai ser a nossa voz em Brasília. A voz dos políticos fluminenses e cariocas. Eu confio no senhor. Eu... Eu... Obrigado.